Aí você me fala quando eu começo a falar. Porque eles não vão ouvir você e você me manda falar. Perfeito. Anélia, já estamos ao vivo no YouTube. E agora, dentro de cinco segundos, estaremos no Facebook. Então, pode ficar à vontade. Vou desligar minha câmera, tá? Anélia, eu posso fazer uma rápida intervenção para registrar a presença de uma pessoa ilustre entre nós? Só para registrar. É o diplomata Luiz Cláudio Vilafani, que estava ali e agora não desapareceu. Ele acabou de escrever uma biografia do que eu fiz da Cunha. Eu comprei, mas não li. Ele é um diplomata, escreveu vários livros, tem vários livros publicados, inclusive uma biografia que eu li. Excelente, do Barão do Rio Branco. Excelente. Ótimo, Vinícius. Ótimo registro. Excelente. Depois, quem quiser participar, terá como participar. Mas vamos, então, dar início à nossa... A mais de uma sessão de debates e conversa do Fórum Euclides 112, que consiste num conjunto de encontros, eventos, que a professora Anabelle Loivos tem coordenado a partir do projeto de extensão, que ela e eu desenvolvemos, também nós duas desenvolvemos, na Faculdade de Educação da UFRJ e na Faculdade de Letras da UFRJ. Bem, hoje nós estamos aqui para falar sobre uma figura muito interessante, bastante, bastante conhecida de todos, que é o Machado de Assis. O que é que o Machado de Assis tem a ver com canudos? Isso que os professores Benito Petralha e o Carlos Benites vão falar daqui a pouquinho, mostrar para a gente aí. Eu vou fazer uma breve apresentação dos dois palestrantes, mas nós vamos abrir para conversa, para perguntas. Não sintam-se à vontade para escrever o que vocês desejarem escrever, perguntar, falar. Vamos tentar fazer uma coisa bem descontraída sobre Machado em canudos. Bom, o professor Benito Petralha, que daqui a pouquinho vai falar conosco, é doutor em letras pela Universidade Federal Fluminense, fez estágio de pós-doutoramento em estudos de literatura também na Universidade Federal Fluminense, onde ele desenvolveu o projeto de pesquisa intitulado Machado de Assis e as Crônicas de A Semana. E o Carlos Benites, que é mestre e doutor em letras e vernáculas na área de literatura brasileira, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em seu mestrado e doutorado, o Carlos Benites desenvolveu pesquisas sobre a obra de Graciliano Ramos. Mas nós vamos aqui conversar sobre Machado de Assis e em canudos, sobre as Crônicas de Machado, enfim. Mas antes, deixa eu só fazer um pedido a vocês, por favor. Nós teremos uma semana de atividades sobre Euclides da Cunha, com várias vertentes de Euclides, poeta, jornalista, diplomata, engenheiro, autor da obra talvez mais importante, mais conhecida dele, o Monumento, os Sertões. Euclides, que também escreveu sobre as questões amazônicas, vamos dizer assim. E nós estamos com comunicações abertas para vocês participarem também. A Anabelle, a professora Anabelle, vai colocar no link, no chat, o link de inscrições. Então, mandem para a gente as pesquisas que vocês têm desenvolvido sobre Euclides da Cunha, que serão muito bem-vindos. Vamos então, vamos então ouvir o que nos interessa. Estou curiosíssima para saber como é que o Machado de Assis foi parar lá em Canudos? Não, não é nada disso, ele foi parar verbalmente, Benito e Carlos. Então, eu passo a palavra para o professor Benito Petralha, para fazer a sua apresentação sobre o Machado em Canudos, depois do Carlos e vamos continuar aí conversando sobre essas duas figuras interessantes aí, Machado e Canudos. Benito, querido, com a palavra. Pois não, pois não, Anélia. O prazer é participar desse evento, tá? Na verdade, Machado em Canudos, Anélia, talvez não seja a expressão mais correta, porque na verdade Machado fala pouco do Canudos. Ele fala principalmente, sobretudo, de Antônio Conselheiro. Machado de Assis, como você sabe, desde o início, como escritor, romancista, ficcionista, ele sempre se preocupou com personagens. O romance e a insurreição, a introdução do romance e a insurreição, ele explica o que me interessou não foi fazer um romance de costumes, mas um confronto entre dois caracteres. Então, Machado de Assis, ele, nessas crônicas, ao todo são em torno de sete ou oito crônicas, ele se atém principalmente ao personagem Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro. Eu queria chamar, antes, até, voltando um pouquinho, eu queria chamar a atenção para as pessoas que gostam do Machado que essas crônicas da semana talvez seja o último reduto, ainda um pouco inexplorado, da obra do Machado. Essas crônicas são uma coisa espetacular, porque ali tem tudo. Tem o Brasil, tem o mundo, tem o Rio de Janeiro, tem ficção, talvez, ou suponho, pelo fato de a crônica ser considerada um gênero menor, as pessoas ainda não se deram conta da importância dessas crônicas. Talvez a gente nem precisa, nem deve chamar isso de crônica. E o Machado acho que não escrevia crônica, ele escrevia um pequeno ensaio, ficção, tem ficção na crônica. Por exemplo, o Sermão do Diabo é uma crônica. É uma crônica. Ele escrevia essas crônicas aos domingos, sem assinatura, mas todo mundo sabia que era o Machado de Assis que estava escrevendo a crônica. Você pôs o Sermão do Diabo e também aproveitou em páginas recolhidas. E eu sei que esse Sermão do Diabo já apareceu em antologias, como o Coto, para vocês verem. uma recente antologia organizada por João César de Castro Rocha, ele coloca esse Sermão do Diabo como um dos textos. Mas, então, voltando ao que não se interessa. O Machado de Assis, mais crônico, como disse, ele está preocupado, sobretudo, em caracterizar o personagem Antônico Silipe. Personagem. Acho que a preocupação dele fundamental é essa. É quem é o Antônio Conselheiro. E nessas crônicas, é engraçado porque... Engraçado não, eu acho que é uma característica dele, né? Contraditório. Em umas crônicas, ele fala bem do Conselheiro, em outras crônicas, ele fala mal do Conselheiro. Por exemplo, essa crônica da canção de piratas, poxa vida, parece uma homenagem, um ímã ao pirata, a carta e que aspas Antônio Conselheiro. Essa coisa é... É como se... Ele complama, incita as pessoas a voltarem ao romantismo. Como ele diz, eu até vou... Vou pegar um trecho aqui, rapidamente, só para ler rapidamente. Como é que... Ah, papá. Lá, 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 lá. A Bahia... Aqui, ó. Cresme, esse Conselheiro que está em Canudos, com os seus dois mil homens, não é o que dizem telegramas e papéis públicos. Imaginarem uma legião de aventureiros galantes, audazes, sem ofício nem benefício, que detestam o calendário, os relógios, os impostos, as reverências, tudo o que obriga a linha e a pluma. São homens fartos dessa vida social e patata. Os mesmos dias, as mesmas caras, os mesmos acontecimentos, os mesmos delitos, as mesmas virtudes. Então, isso aqui, eu acho que é, sinceramente, escrito e isso aqui está enaltecendo a figura do Antônio Conselheiro. Agora, tem outras crônicas que ele chama, que ele diz que o Antônio Conselheiro é detestável, uma pessoa que é detestável, compara uma doença, ele compara o Conselheiro com o Bery-Bery, aquela doença que passa por falta de vitamina C, Bery-Bery. É uma doença que se espalhou pela incúria das autoridades que deixaram que isso se espalhasse. e uma outra coisa e depois, uma crônica de, acho que é de janeiro, essa que eu sou de 31 de janeiro, ele já começa assim, impressionante, não é? Acho que é de 31 de janeiro. Exatamente, o Conselheiro, os direitos da imaginação e da poesia são de sempre a chave inimiga de uma sociedade industrial e do governo. em nome desses, protestos, protestos com a perseguição que se está fazendo a gente tentando conseguir. Este homem fundou uma seita a que se não sabe o nome nem a doutrina. Já este registério é poesia. A coisa de 31 de janeiro de 1887, quando o conflito, quando a guerra de Canú, já faz o mesmo auge ali, o conflito passa basicamente de 96 e 97. Então, numa crônica de 22 de julho de 1894, ele elogia o... Quer dizer, elogia, fala bem do Antônio Conselheiro. Numa crônica de 31 de janeiro de 1897, elogia. Mas, numa crônica anterior, acho que é de 7 de fevereiro, se não me engano, ele diz isso, é uma pessoa detestável, fanático, a palavra mais que se mais encontra nessas crônicas é fanático. O Conselheiro para o Machado seria uma mistura de uma figura religiosa com uma figura política. Tem uma coisa que diz o seguinte, o Conselheiro é um malmé forrado de um boja. E o Machado tinha uma conta malmé, o Machado não gostava dos muçulmanos. Ele chamava mafoma, usava termos até pejorativos em relação à religião orlã. Então, é isso. Essa coisa míngua do Machado, típica do Machado, típica, esse morde e assopra, para usar a expressão do já saudoso professor Alfredo Bosa, esse morde e assopra, essa coisa de falar bem, falar mal, essa ambiguidade, a ironia. Então, o Machado tem muita ironia nessas crônicas. Acho que vale a pena, acho que daria um bom trabalho, um bom trabalho, daria tese de doutorado, aliás, já tem tese, já existem pessoas que já escreveram teses sobre esse conjunto de crônicas de semana. então é isso, para dar um ponto apericial é isso. Machado está preocupado com o personagem Antônio Conselheiro, não tanto em relação a canudos, a situação, ao meio social, que ele não se conhece, tanto que todos, todas essas informações que ele tem, é tudo de telegrama que ele lia que apareciam nos jornais. Os telegramas apareciam nos jornais, galeristas de notícias. A galerista de notícias, por sinal, tinha um repórter em Salvador, na Bahia, não lá em Canúdias, é Favila Nunes, se não me engano, na Bahia. Então, todas as informações dele é por telegrama, todas as coisas assim, dizem telegramas da Bahia, informam, telegrama, não sei o quê. Então, a informação dele era toda ela dos jornais. que ele lia vários jornais. O País, a Notícia, o Jornal do Comércio, às vezes, a Minha Notícias, onde ele escrevia. Ele lia vários jornais. Então, muitas referências, por exemplo, ele tira do jornal O País, é o Jornal Republicano. O Jornal Republicano é o Jornal do Pitino Bocaiúva, que era, naturalmente, crítico ao conselheiro que dizia, se dizia que queria se restaurar a monarquia. Tanto que o José Coenho tem aquele famoso artigo, A Nossa Vendéia, que compara o... Quer dizer, no mesmo momento, compara os acontecimentos de Canudos com aquele... Aquela... aquele conflito lá na França, em 1793, em que houve uma associação entre nobres e nobres camponeses católicos, querendo reverter a... Não é isso, basicamente é isso. Acho que... É uma boa. Então, acho que falei até demais, nem sei quanto tempo que eu falei. Não, Benito. Ótimo. Assim, você deu o start. Já tem um monte de gente querendo fazer perguntas, já estou até vendo, mas vou passar a palavra para o Carlos primeiro, para ele fazer a sua apresentação inicial e depois a gente continua conversando. Ok? Carlos, querido, você, a sua palavra. Boa noite. Obrigado, Anabelle e Anélia, pelo convite e minha voz falhar aqui, que também acho que é o mesmo problema que a... que a Anabelle falou anteriormente. Estou bebendo muita água para poder melhorar aqui, mas a Anabelle, quando nos convidou, foi até baseada pelo projeto que eu e Benito a gente tem desenvolvendo sobre Machado. A gente tem trabalhado com contos e agora a gente está trabalhando também, intercalando com alguns, pegando romances. E agora, as crônicas, eu comecei a ter contato justamente com o Fundo Benito, quando começou a fazer o seu projeto de pós-doutorado e a gente começou conversando, a gente conversando, ele fazia, a gente conversou, ele passou, ele fez, escreveu, trabalhou um livro de coletânea de algumas contas, de algumas crônicas de Machado. E Machado, a gente começou a perceber que o Machado, ele tem, como Benito falou, a crônica dele tem muito dessa coisa de ficção, que muitas vezes as pessoas podem até ter uma noção de se ela é uma crônica ou é realmente um conto em alguns desses, algumas dessas. e com relação ao evento de Canudos e principalmente ao personagem, inclusive o Machado trata, muitas vezes, o Antônio Conselheiro como um personagem. e ele, como Benito também falou, a questão 2, que ele se baseava nos telegramas que os jornais recebiam sobre o país, a Gazeta de Notícias, ele questionava o discurso oficial que chegava no Rio de Janeiro, como ele não dava total veracidade aos relatos, porque os os telegramas sempre tratavam, davam a visão do governo, do poder. E ele ele questionava, inclusive nessa crônica que o Benito, numa dessas crônicas que o Benito leu, ele ele usa a sua ironia como ele usa nos seus textos ficcionais, na própria crônica ele também coloca essa ironia com relação aos números que se diziam ter que o muitas vezes essa questão quando ele considera ele escreve a palavra fanático eu creio que Benito dá-lhe concordar também que o Machado também questiona ele cita fanático mas trata de forma irônica porque que ao mesmo tempo quando ele cita que ele é um fanático ele fala assim mas não tem não tem uma pessoa que tenha ido lá é a pessoa está na capital está está não está na capital da Bahia não está lá no no lá no na terra lá na terra mesmo de Canudos nesse momento é o Clíndice da Cunha ainda não tinha ainda não ainda não tinha ido viajar para poder ficou mais ficou mais perto até então era sempre o esses telegramas viam com base do que o governo do estado e a polícia mandava para o Rio de Janeiro é tanto que o a figura de Antônio Antônio Conselheiro já era conhecida já em 1876 bem antes de começarem a as batalhas mesmo né e bem antes de Machado começarem a citar o o citar o personagem Antônio Conselheiro em 1876 inclusive está inclusive está em os setões em os setões eu acredito a Cunha cita que é o há um personagem vou até ler aqui para ficar mais fácil de entender em os setões apareceu no sertão do norte um indivíduo que se diz chamar Antônio Conselheiro e que exerce grande influência no espírito das classes populares servindo-se de seu exterior exterior e costumes ascéticos com que impõe a ignorância e a simplicidade deixou crescer a barba e cabelos veste uma túnica de algodão e alimenta-se tenuamente sendo quase uma múmia acompanhando de duas promessas divas vir a rezar textos e ladainhas e a pregar e a dar conselhos às nutricões que reúne onde ele permite os parcos e movendo sentimentos religiosos vai arrebanhando o povo guiando-se ao seu gosto revela ser homem inteligente mas sem cultura o que a gente percebe aqui isso aí foi publicado acho que 30 de junho de 1836 no é é como se fosse uma o título desse desse jornal esse periódico é um nome grande é novo e completo índice cronológico da história do Brasil é no setor ele coloca até da companhia como se fosse um almanac que se colocava todas as informações e saia de 30 de junho de 1816 ou seja eu cheguei em função desse desse passo eu cheguei até a aventar possibilidade se Machado teria lido também isso em 1816 e já tivesse escrito uma outra já tinha feito uma menção mas eu procurei e não encontrei eu cheguei a pensar que ele poderia já ter mencionado o Antônio Conselheiro indiretamente eu falo isso porque em 1893 antes também da o advento da da guerra mesmo propriamente dita Machado já já havia mencionado e até foi até uma conversa com o Benito Benito até que me me atentou foi nesse livro que eu citei que o John Bradson selecionou que ele começou a fazer as notas e selecionar as crônicas de a semana foi de ele só pegou de 1892 e 1893 e foi de deixa eu ver essa crônica deixa eu pegar de 4 de junho de 1893 1893 como a gente havia dito ele se baseia sempre ele é uma personalidade bastante atenta não só aos eventos de do Rio de Janeiro como do Brasil e do mundo todo ele tinha o Machado tinha uma cultura vastíssima mas ele estava além de tudo ele estava assim antenado no que ocorria então saiu o telegrama do jornal e às vezes um telegrama pequenininha uma nota pequenininha a nota que cita o Antônio Conselheiro em 1893 é uma nota pequenininha que saiu no país e Machado ali na sua crônica em 1893 botou lá no finalzinho dessa crônica ele estava ele estava comentando antes no parágrafo anterior sobre um vigado que havia sido deposto e tinha havido uma mais de mil pessoas que se contra um pastor protestante aí no parágrafo seguinte ele cita com outros mil homens um fanático de Entre Rios no mesmo estado ele tinha citado o estado da Bahia no parágrafo anterior no mesmo estado anda aconselhando aos contribuintes que não paguem impostos já destroçou 50 policiais matando alguns marcharam contra ele forças de linha não deita César o que é de César tal é a máxima desse chefe de seita se é certo que ouço então vê aí ele está até não está dando veracidade ao que ao que foi falado se é certo que ouço acharia que grande safra de almas dizem dizem novamente o dizem ele não afirma dizem até que afiéis a essa doutrina que absolutamente a ignoram os tempos populados pecem ao instinto ao forte instinto de enganar o estado a gente percebe aí uma dose de ironia também sim a moral é a saz variada como as estações os climas as cores as disposições de espírito a mim é tal disparo aqui mesmo é vocês percebem que ele não citou o nome conselheiro o nome conselheiro aqui não citou canudos também é a gente só 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 sabe é que se trata de canudos e de antônio conselheiro aqui por que por causa do 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 telegrama que saiu naquela naquela época saiu acho que três dias antes no no país aí inclusive o John Gladstone essa importância de John Gladstone porque não basta só publicar as crônicas porque ele coloca a gente com as notas explicativas que a gente coloca o contexto as personalidades e tudo em relação as notas crônicas aí coloca lá este fanático é Antônio conselheiro aí ele cita o telegrama do país em primeiro de junho aqui um fanático conhecido pela alcunha conselheiro com grande preponderância entre as massas ignorantes do centro do estado anda pregando contra o governo aconselhando que não paguem impostos notícias de entre rios dizem mesmo que uma força de cerca de 50 praças policiais foi batida e destroçada completamente por cerca de mil adeptos que rodeavam o tal panático constando também que morreram no encontro diversos soldados a gente percebe que o Machado usou até partes das palavras que estavam no telegrama mas ao mesmo tempo quando ele cita ele ele não dá velocidade total inclusive no parágrafo anterior ele faz troça com relação a esses telegramas que chegam Machado está atento mas ele questiona a todo momento não existia uma pessoa inclusive o Machado de certa forma até já previa que alguém escreveria sobre esse personagem Antônio Conselheiro ele anteviu o Euclista Cunha em outra não sei se foi essa a crônica que você leu ele cita alguém que poderia escrever sobre ou seja ele eu creio que para mim ele dá o Machado não é nunca foi um revolucionário a gente até a gente nas nossas conversas eu e Benito a gente coloca até assim se o Machado fosse hoje ele não seria o de direita logicamente não tem mínima condição dele se ele fosse hoje mas também não seria o da extrema esquerda ele estaria ali no meio ali o ironizava ironizaria o as o o o o o poder a igreja mas também não seria e nesse ele não se coloca é ele ao mesmo tempo está bem me perdendo aqui que não como eu estava falando ele não ele não ele não ele não a como propriamente um evento o 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 ele coloca ele inclusive algumas vezes ele coloca como o o o evento como o o o dações poéticos inclusive é ele cita em algumas nessa deixa eu pegar aqui uma outra crônica é de mil oitocentos e noventa e quatro deixa eu pegar aqui ele dá uma visão poética irônica deixa eu pegar aqui é de 22 de julho de 1894 eu vou ler uma parte dela só o início que já dá para ver só um momento tá aqui 22 22 e carlos é a canção é a canção de piratas é eu vou eu vou tentar mostrar não sei se o iniciozinho aqui alguns fragmentos para o pessoal poder acompanhar são alguns fragmentos só é é é ele coloca nessa crônica ele dá essa visão poética e irônica e e tem uma outra também que é de 31 de janeiro acho que o Benito também citou essa de 1897 ele também dá uma visão poética dessa parte deixa eu ver aqui dizem que deixa eu ver aqui dizem que fanático deixa eu ver aqui eu estou mostrando aqui eu acho que é a que você quer mostrar é eu você quer que eu leia deixa eu então pode ler para mim por favor na verdade eu tenho alguns fragmentos só mas eu acho que os fragmentos dão conta de mostrar o que você está falando telegrama da Bahia refere que o conselheiro está em canudos com dois mil homens dois mil homens perfeitamente armados que conselheiro o conselheiro não lhe ponhas nome algum que a saída poesia do mistério é o conselheiro um homem dizem que fanático levando consigo a toda parte aqueles dois mil legionários jornais e telegramas dizem dos clavinoteiros e dos sequazes do conselheiro que são criminosos nem outra palavra pode sair de cérebros alinhados registrados qualificados cérebros eleitorais e contribuintes para nós artistas é a renascença é um raio de sol que através da chuva miúda e aborrecida vem dourar-nos a janela e a alma é a poesia que nos levanta do meio da prosa chilra e dura deste fim de século sim meus amigos os dois mil homens do conselheiro que vão de vila em vila assim como os clavinoteiros de Belmonte que se metem pelo sertão comendo o que arrebatam acampando em vez de morar levando moças naturalmente moças cativas chorosas e belas são os piratas dos poetas de 1830 poetas de 1894 aí tem desmatéria nova e fecunda eu acho que o trechinho seguinte é mais um que eu acho que vale a pena ler não exatamente eu estou lendo tentando marcar as palavras que você está destacando porque ela chega a ser bem engraçada ele vai fazer toda uma comparação com o Vitor Igor é bem interessante mas eu cortei exatamente esse pedacinho crede-me esse conselheiro que está em canudos com seus 12 mil homens não é o que dizem telegramas e papéis públicos imaginai uma legião de aventureiros galantes audazes sem ofício nem benefício que detestam os calendários os relógios os impostos as reverências tudo o que obriga a linha e a pruma são homens fartos desta vida social e pacata os mesmos dias as mesmas caras os mesmos acontecimentos os mesmos delitos as mesmas virtudes não podem crer que o mundo seja uma secretaria de estado com seu livro do ponto hora de entrada até me lembra a poética de Ivana Bandeira não podem crer que o mundo seja uma secretaria de estado com seu livro de ponto hora de entrada e saída e desconto por faltas não por satanás os partidários do conselheiro lembraram-se dos piratas românticos sacudiram as sandálias à porta da civilização e saíram a vida livre a vida livre para evitar a morte igualmente livre precisa comer e daí alguns possíveis assaltos assim também o amor livre eles não irão às vilas pedir moças em casamento suponham que se casam a cavalo levando as moças a garupa enquanto as mães ficam soluçando e gritando a porta das casas ou a beira dos rios é o é o canção de piratas de 1894 publicado na gazeta de notícias mas esse texto foi recolhido num livro chamado exatamente páginas recolhidas mas eu acho engraçadíssimo esse texto eu acho muito pensado é não por isso que ele a gente percebe que ele também ironiza os jornais a visão dos jornais que fazem que traçam do Antônio Conselheiro ele e faz essa brincadeira porque na realidade ele também não afirma que ele seja assim ele está usando o machado está mostrando a sua ironia a sua ironia o humor aí né bastante humor e nessa de 31 de janeiro de 1897 ele acaba também dialogando que ele também fala ele traça essa visão poética e questiona os fatos narrados pelo correspondente que envia os telegramas eu não vou é acho que Benito até citou já alguns desses trechos aí ele fala dos bandos dos cabinoteiros os nomes dos cabinotes da ideia de salteadores que de religiosos mas se forão está escrito que o alpange é a chave do céu e do inferno nem pode ser que o clavinote seja a gazua e para entrar no céu não se importará uma como outra a gente é como é acho que o Benito citou a questão do da excelência da da crônica de Machado pra mim inclusive quando eu estava trabalhando na minha tese e embora de graciliano mas quando se trata de crônica Machado é o mestre o mestre mesmo e a gente acaba sendo se referindo e tanto que eu cheguei a pensar e e fazer um capítulo na minha tese pegando parte dessas crônicas que se trata justamente do Antônio Conselheiro com algumas crônicas de graciliano quando ele tratava sobre o lampião algumas crônicas de graciliano tratava de lampião sobre essa questão de uma personagem popular que é perseguido por pelo meio policial e do governo do governo da época e e um escritor se se preocupar com essa figura e não dando uma não comprando essa versão fielmente do que do que vinha do que era dito por ele não sei se seria uma admiração acho que talvez eu creio que algumas vezes o Machado tinha uma admiração do não da figura mas da da figura que Antônio Conselheiro poderia servir ser o ilustrar um personagem de literário mesmo acho que ele dá uma dá uma ideia que Antônio Conselheiro tanto quando ele escreve o o alguém poderia escrever sobre sobre o movimento de Canudos ele muito mais acho que pela figura de Antônio Conselheiro eu acho que ele tinha mais admiração ele não colocava como mal nem como bem mas eu acho que se fosse para se for colocar algum Machado nunca diz dificilmente ele ele coloca uma pessoa como mal ou como bem fez ou outra e dá uma tendência mas se for para dizer ele tinha muito mais admiração do que é outra coisa pelo pelo Antônio Conselheiro acho que estou ficando sem voz sim vou fazer só uma observação algumas observações mas tem algumas pessoas que estão inscritas eu já vou passar a palavra só para não fugir só para fugir uma curiosidade que você teve a mesmo poxa você é uma pessoa que tem uma boa memória quando eu li aquele trecho que você leu agora o que você falou aquele trecho que você leu do Canção de Pirata um trecho lá que parecia com o que? você falou que parecia com a poética do livro é um poema do livro Libertinagem de 1930 isso isso ele está que o Machado ele está é difícil dizer assim a gente desculpa eu não quero você só quero falar o seguinte quando eu li esse trecho eu me lembro que eu já li isso em algum lugar eu pensei em primeiro lugar naquele poema do Mário de Andrade ode ao burguês a verdade é ode papapá aí fui lá não tinha eu pensei será que não é o Bandeira não? não é o Bandeira aí fui lá e vi poética ou você acertou na mosca olha como começa estou farto do lirismo comediano do lirismo bem comportado do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente protocolo e mais prestações de aprendiz do seu diretor olha o Bandeira leu essa crônica do Machado Anélio acho que ele leu não é possível ele leu essa crônica certamente mas é embora sejam contextos um pouquinho diferentes mas ele mas o Machado está ironizando de toda forma essas duas formas fechadas de pensamento digamos assim tanto a visão romântica quanto a visão racionalista digamos assim essa visão burocrática burocratizada dá para se observar que Machado está fazendo isso nessa crônica Machado é uma figura interessante porque realmente o que vocês disseram é legal ele pega o conselheiro como um personagem é bom só lembrar que essa crônica 1894 a guerra de Canudos ainda não tinha começado a guerra de 96 então ele tem uma outra crônica que de fato aí ele vai colocar o conselheiro e a guerra mas em 94 ele ainda está vendo o conselheiro andante viandante é o que ele conta aqui por isso ele compara com a figura dos marinheiros lá do do Vitor Nigo num determinado momento aqui marinheiros e piratas aí faz esse jogo os poetas quer dizer o Vitor Hugo de 1830 só que o Machado está falando para o leitor de 1894 aí ele fala os piratas lá do romantismo do início do século XIX retomam-se aqui com essa figura do conselheiro e os seus sequazes os seus seguidores é muito legal só que Machado é isso que o Carlos falou também ele é uma figura escorregadia a gente não consegue captar exatamente o que ele quer e esse que é o grande barato de Machado eu acho ele está ironizando uma visão romântica e ao mesmo tempo ironizando essa visão burocrática não e aí tem frases ótimas que a gente pode até atualizar quando ele diz assim bem esses seguidores do conselheiro eles defendem aprigou a vida livre não é aí ele diz assim a vida livre para evitar a morte igualmente livre precisa comer e daí alguns possíveis assaltos ironicamente Machado justificando é que eu acho realmente engraçado essa parte justificando ali poxa eles precisam comer e eles têm uma vida livre isso vai justificar então alguns assaltos que aconteçam não é eu acho assim também o amor livre aí ele começa a falar das mulheres quase dizendo assim não dá para pensar que os cavaleiros chegam lá e vão arrebatar os moços não eles vão pegar mesmo as mulheres a sutileza de Machado ao descrever o rapto das mulheres na verdade não é só desse momento mas é o rapto não é mesmo porque ele está jogando com o tempo com o espaço tem uma coisa meio medieval aqui eles não irão às vilas pedir moças em casamento o que os defensores do amor livre vão fazer eles vão chegar lá e pegar as mulheres e botar na garupa só que as mães vão ficar solucionando mas o jeito que Machado conta parece que é romântico isso então ele está derrubando o romântico ele é mestre ele é mestre em falar uma coisa e conduzir a gente para outro lado isso é o Machado sempre sempre eu acho muito legal só queria falar isso porque essa crônica para mim e que eu acho interessante o próprio Machado ter escolhido essa crônica ter atribuído um título como você disse canção de piratas e ele recolher essa crônica num livro no tal livro páginas recolhidas ele não sei se ele chega a categorizar isso como um conto e é difícil é outra coisa difícil também qual a diferença entre um conto e uma crônica isso também são são gêneros também difíceis de serem definidos mas quando ele vai recolhe esse texto quer dizer quase como querendo dizer todo ficcionalizando como vocês disseram achei isso muito legal de certa forma ele está ficcionalizando a figura do conselheiro não é? e sempre com essa brincadeira dizem que fanático é sempre atribuindo ao outro é ele não dizem eu acho isso esse conto eu chamo de conto eu prefiro chamar enfim não sei também como Anélia não vou fechar em gavetinha deixa eu só falar uma coisa nessa mesma época no mesmo jornal o Olavo Bilac também escrevia e o Olavo Bilac também chegou a escrever sobre 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 o Antônio Conselheiro algumas vezes e logicamente já o Bilac tinha uma visão já tinha já tratava como como o discurso oficial ele já era o contrário já não usava essa visão não dava essa visão poética em nenhum momento no tratamento era muito assim ó pão 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 queijo o que o que é até uma visão como se fosse colocar hoje uma visão conservadora mesmo propriamente dita é tratava o o Antônio Conselheiro tal como os 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 telegramas mostravam diziam que ele era fanático religioso dono de seita assassino ele colocava também como um fanático mesmo é um religioso bastante fanático que estava é contra o Estado é só para ter a e outra essa questão o só voltando só o que eu citei do Grafiano Grafiano também coloca o o o o Lampião também como em alguma das crônicas como personagem também como inclusive tem uma crônica que ele faz uma entrevista fictícia com com o Lampião só para colocar essa esse paralelo agora Machado tá é acho que elogiar é até pouco qualquer coisa assim essa quando a gente estava tratando foi no dia do lançamento do livro que a professora Bete Chabimelo com o Benito eu lembro que a gente estava comentando é que muitas dessas crônicas de atemana são totalmente parece que o Machado tá falando de hoje em dia é coincidentemente olha só a coincidência ontem eu estava separando material aqui daqui a pouco apareceu uma mensagem pra mim de um facebook aí alguém tava comentando que tava faltando luz na rua autor Paulo Gustavo pra quem é de Interói deve saber que a rua autor Paulo Gustavo o nome substituiu ao coronel Moreira César que é uma personagem de Canudos de triste memória mas que era homenageada aqui em Interói e o próprio Euclides cita algumas das atrocidades dele que ele fez um lixamento comandou um lixamento de um soldado E ele é elogiado no Rio de Janeiro em Interói São Gonçalo São Paulo várias cidades e no entanto é por isso que a gente pode ver que quando o Machado faz isso ele parece que ele está pode a gente pode colocá-lo como o Machado assim atualíssimo porque muitas das crônicas quando o Machado essa crônica que o Machado que o Benito se tornou o sermão do diabo muitas vezes a gente pode pensar que ele está tratando de hoje em dia de líderes de seitas que só sabem pegar dinheiro da população o Machado acaba a gente pode colocá-lo como por isso que é difícil de a gente colocar o Machado como parte de um movimento literário Machado é no caso a gente pode considerar um movimento o movimento é machadiano não é romântico não é nada ele é machado é machadiano o movimento quer falar alguma coisa ou menino? não só para só para o Machado vai passar a palavra para outras pessoas só para o seguinte o Machado a meu ver eu também refleti o que o Machado escolheu essa crônica o Machado escreveu em torno de 250 crônicas de semana mais ou menos 250 mais ou menos ele escolheu só 6 em páginas recolhidas só 6 em 1699 em 1699 eu acho que a Guerra de Canudos eu acho que não sei já estava esfriando não teve aquela repercussão que teve nos anos anteriores mas olha só o prefácio o prefácio em encolhidas olha o que eu acho que ele diz no último período enfim alguns retários de 5 anos de crônica na Gazeta de Notícias que pareceram não destuados do livro seja porque olha só o motivo porque ele escolheu as crônicas essas crônicas que ele escolheu foram as 5 ou 6 de 200 200 e pouco seja porque o objeto não passasse inteiramente seja porque o aspecto que achei ainda agora me fale ao espírito tudo é pretexto para recolher aos folhas amigas quer dizer ele escolheu essa crônica porque o objeto não passasse seja porque o objeto não passasse inteiramente quer dizer uma coisa universal que seria lida que seria possível ser lida possível ser lida e foi sempre atualizado e de fato essa crônica é a margem literária de todas as crônicas que ele escreveu sobre ele sobre o autor do Conselhão quer dizer o Machado nessas crônicas confirmando o que eu estava dizendo ele na verdade não sei se ele faz crônica porque ele tem esse parece que está entranhado nele isso de fabular tudo é um time para fabular fabular personalizar literatizar para inventar um neologismo e essa crônica é de caráter mais literário de todas elas por isso a meu ver ele ele selecionou essa crônica para fazer parte do padrão sim sim a Anabelle está destacando aqui que a Daniela Calipo está lembrando a Daniela Calipo é uma machadiana salvo engano acho que é uma a Daniela só para eu não passar na frente porque algumas outras pessoas estão inscritas sim o Machado ele até tira fragmentos da chanson de Pirate e coloca no conto Daniela Calipo escreveu um livro fazendo uma relação não sei se eu estou cometendo engano é fazendo essa relação entre Machado de Assis e Vitor Hugo que bacana Daniela eu acho que é ela sei lá eu acho que é ela se não me engano ótimo depois se a Daniela quiser falar seria bacana também eu vou fazer o seguinte eu vou seguir a ordem de inscrições porque eu tenho uma outra crônica de Machado sobre o conselheiro que eu acho que também é literária depois eu comento sobre essa que eu acho fantástica essa já é de 97 então Célia Pedro e Roberta que estão inscritos não é? então a Célia poderia talvez os três pudessem fazer eu acho que o Benito foi pegar o livro lá que que ele citou a Célia está aí? Pedro então por favor Pedro pode abrir sua câmera isso ótimo Pedro boa noite a minha pergunta é a seguinte na escândula do século XIX ele adota sempre pelo menos a partir de 1870 ele adota sempre o narrador de personagem mesmo em Narva que ele está debochando da percepção dos potentados rurais sobre a propriedade tem o Eleazar lá e tem uma personalidade por trás desses narradores haveria nessas crônicas sobre o Canudos alguma narradora personagem em que medida essas contradições em que ele cai e ora chega próximo ao Canudos ora se apasta teriam a ver com essas narradoras personagens obrigado vocês querem que eu passe para a Roberta vamos lá então o Pedro está pensando nessa nessa voz discursiva em primeira pessoa aí não é Pedro nas crônicas de Machado também Roberta aí se vocês quiserem comentar depois Roberta você esse negócio de você estar aí é muito engraçado Roberta não está aí não bom então Daniela eu leio Daniela abre seu microfone o Pedro então bom o Pedro está reforçando a pergunta dele ali se se essa variação esse deslizamento não é o Machado jamais se fixar numa numa opinião Machado volúvel como o seu como o Roberto Soares falou de ser um narrador não é será que o Machado também é volúvel difícil saber né mas o Pedro pergunta se a variação não tem a ver com a variação de personalidades dos narradores personagens de uma cidade assim eu acho eu acho que o Pedro ele está ele está pensando no no narrador da crônica também de certa forma semelhante ao narrador por exemplo se a gente pensar no no Bentinho de Dom Casmurro é um narrador também altamente deslizante tanto que tem tantos nomes né tem o Bentinho tem o Bento Santiago tem o Dom Casmurro só pela sua nomeação a gente já vê esse deslizamento já vê que o próprio a própria estrutura do romance de Dom Casmurro é uma estrutura realmente de não se fixar não é tanto que vai nós vamos nas nossas escolas a gente vai brincar a vida inteira fazendo júris simulados se Capitu traiu ou não e a resposta é impossível de ser alcançada isso é interessante de pensar será que essa variação vocês veem isso também na crônica é o que esse multiperspectivismo machadiano que acontece nos seus textos considerados ficcionais digamos romances esses contos vocês veem isso também na crônica eu acho que é essa pergunta que o Pedro está fazendo Benito e Carlos posso posso me antecipar sim não é para vocês falarem concordo inteiramente concordo inteiramente exatamente você você praticamente respondeu a pergunta o narrador o narrador da crônica o narrador o narrador das crônicas é o mesmo narrador dos romances por isso justamente por isso que essas crônicas tem um caráter tão literário o narrador é o mesmo isso composta da mesma maneira você falou esse deslizante acho que o que você usou exatamente isso é por isso que essas crônicas tem esse esse material de ficção justamente pela essa volubilidade do narrador por assim dizer concordo concordo sim eu adorei esse termo deslizante aí vou até passar a usar esse esse termo aí não a gente nas nossas conversas literárias acho que uma vez uma das colegas que participa ela citou um termo parecido mas esse narrador deslizante aí nossa vou procurar na verdade são dois termos que já são cristalizados o narrador volúvel que é do Robert Schwarz que se envolve que se envolve essa categoria do narrador volúvel no romance machadiano em machado de assis um mestre da periferia do capitalismo e o Ronald que usa o termo multiperspectivismo vocês me ouvem sim Daniela ai gente tive que apelar para os universitários aqui desculpa mas eu continuo sem câmera olha é um prazer ouvir vocês aprendi muito hoje acompanho o trabalho de vocês estou aqui no interior de São Paulo em Assis e é uma alegria ouvir vocês já fiz várias anotações aqui eu só queria comentar é porque obrigada viu Benito a minha tese é sobre o Vitor Hugo e o Machado de Assis e de fato tem um diálogo muito importante nessa crônica com o poema do Vitor Hugo que se chama Chonson do Pirrat e é um pouco de nostalgia também a respeito do romantismo porque o Machado jovenzinho ele admira muito os poetas de 1830 o Vitor Hugo Gonçalves Dias e o Bayron então nessa crônica ele estabelece esse diálogo com esses poetas de 1830 e a conclusão que eu chego na minha análise é que o que ele preconiza é a liberdade então ele não se conforma muito com os rumos da república e ele pensa nesses poetas que eram mais livres talvez seja uma crítica à repressão do comecinho da república também e ele acredita que o Antônio Conselheiro ele tem a liberdade de pregar o que ele quiser e que ele não pode ser massacrado porque ele não é por exemplo republicano então só queria fazer esse comentário e agradecer muito a oportunidade de poder ouvir vocês obrigada gente Daniela Daniela eu tenho teu livro eu estava até procurando não encontrei mas está aqui comigo o livro eu tenho o livro ai que bom deixa eu te falar uma coisa não além disso é justamente ele cita ele cita vários poetas o Espronceda foi um que faltou você dizer Espronceda isso no espanhol eu acho e o Vitor Hugo ele traduziu o livro o romance do Vitor Hugo isso os Trabalhadores do Mar os Trabalhadores do Mar obrigada viu gente Daniela eu quero conhecer seu trabalho e vou aí ficar pensando que seria bacana eu fiquei aqui pensando acho que o Machado é mais conselheirista que o Euclides e é curioso porque a poesia do Euclides a poesia tem um diálogo muito grande com o Vitor Hugo e Castro Alves eu fiquei até pensando aqui em me inscrever no congresso de vocês para falar do Vitor Hugo e do do Euclides ele é muito legal se inscreve eu vou tentar sim porque está bem bonito o programa de vocês parabéns que legal nossa muito legal eu fiquei pensando será que o Machado o Machado esse autor absolutamente moderno como diz Rambo não é Daniela será que o Machado é mais conselheirista do que o Euclides tem várias crônicas que ele fala da liberdade tem uma crônica que ele fala assim e eu acho que isso é tão importante nesse período que a gente está vivendo ele fala que o dia da morte de uma liberdade é a véspera da morte das outras então eu acho que o que ele preconiza em primeiro lugar é a liberdade do Antônio Conselheiro de pregar o que ele quiser e não ser massacrado como ele vai ser depois todos serão massacrados mas antes que eu cause polêmica o Euclides o Euclides também já que o Carlos gostou desse deslizante é legal pensar no Euclides também o Euclides antes de chegar a Canudos depois quando chega a Canudos e depois quando passam os cinco anos de elaboração do livro eu acho que também tem um deslizamento de Euclides no plural o nome dele já tem S no plural já tem S então atuam os Sertões eu acho que também são os Euclides aparecendo aí também é bem bacana acompanhar isso observar vocês falaram da nova Vendéia então lê esse texto antes lê lê a caderneta de campo depois lê os Sertões e depois vê o Euclides super preocupado lá com a questão do seringueiro amazônico então eu acho que a gente vê um cara também conselheirista digamos assim o Euclides vai puxar minha perna essa noite bom deixa eu Carlos você tem a palavra não? deixa eu só falar uma palavra eu sou imprimitiva aproveitando isso você sobre o Euclides em 2002 mais ou menos eu tive acesso lá na biblioteca da U um volume de cartas de Euclides ele se correspondia com alguns escritores e ele mostrava nessas cartas essa é bem depois do já publicado uma visão já mais preocupada mesmo com com o ser humano mesmo propriamente o ser humano o ser humano que vivia lá na lá no sertão é muitas vezes ele pedia conselho se o texto estava demasiadamente é apropriado será que eu forcei mais ou menos assim eu forcei muito como se fosse um termo hoje e ele também se correspondeu com o Machado mas aí quando se correspondeu com o Machado já foi posterior quando ele estava pensando em se candidatar a Academia Brasileira de Letras aí normalmente era pedindo voto agradecendo voto e mensagens mais corriqueiras né mas nessas cartas ele tratava somente quando ele estava pensando em publicar ele mandou o manuscrito para alguns escritores alguns amigos lerem ele mostrava uma visão bem como você tratou só não não se mostrava acho que ele tentava com receio de que também que ele estivesse sendo conservador também que ele tinha receio disso acho que ele também tinha um pouco de receio nessas cartas é claro que não é à toa que na nota preliminar com data de 1901 o Euclides usa o nome que tem que ser o nome que é da Guerra de Camutos que é um crime é ali que ele usa isso mas deixa eu voltar então só um pouquinho para o Machado que tem mais uma crônica que eu gosto muito e que se eu puder ler só o iniciozinho dela que interessante essa crônica de 14 de fevereiro eu acho não sei se vocês falaram dela é de 14 de fevereiro de 97 então é é a crônica em que tá já tá rolando a guerra né 14 de fevereiro de 97 aí ele começa assim eu acho fantástica essa crônica de Machado como ele começa conheci ontem o que é celebridade estava comprando gazetas a um homem que as vende na calçada da rua de São José esquina do largo da Carioca quando vi chegar uma mulher simples e dizer ao vendedor com voz descansada a mulher fala assim me dá uma folha que traz o retrato desse homem que briga lá fora não não tem nome Rosane essa crônica não tem nome aí o o o o dono da banca né de jornal a banca de jornal sei lá pergunta quem e ela responde me esqueceu o nome dele e aí entra o narrador Machadian leitor obtuso se não percebeste que esse homem que briga lá fora é nada menos que o nosso Antônio Conselheiro creme que és ainda mais obtuso do que pareces eu acho tão interessante só esse trechinho mas depois posso até ler mais interessante porque Machado tá falando assim Antônio Conselheiro já é uma celebridade como então que o cara não sabe quem é esse homem que briga lá fora não é basta dizer isso que todo mundo vai saber que é o Antônio Conselheiro e esse diálogo que ele faz com o leitor que é também outra característica de Machado ele faz aqui nessa crônica leitor obtuso aí deixa eu ler só mais um trechinho aí continuando a mulher provavelmente não sabe ler ouviu falar da seita dos canudos com muito por menor misterioso muita auréola muita lenda disseram-lhe que algum jornal dera o retrato do Messias do sertão e foi comprá-lo ignorando que nas ruas só se vendem as folhas do dia não sabe o nome do Messias é esse homem que briga lá fora eu acho a celebridade caro e tapado leitor é isto mesmo caro e tapado leitor é isto mesmo o nome de Antônio Conselheiro acabará por entrar na memória desta mulher anônima e não sairá mais ela levava uma pequena naturalmente filha um dia contará a história filha depois a neta a porta da estalagem ou no quarto em que residirem aí ele vai continuar mas eu já acho interessante isso e sutilmente olha como a ironia é claro que a gente fica com essa coisa rindo de Machado Machado tem esse realismo apalhaçado vamos dizer assim mas ele ele está fazendo uma crítica que é muito forte ao mesmo tempo porque quando ele coloca na boca dessa mulher essa mulher que chegou perguntando me dá aquele jornal que traz o retrato desse homem que briga lá fora e quando a gente sabe que é uma guerra que foi que aconteceu dentro do território brasileiro foi uma guerra fratricida como o Euclides depois vai mostrar o Machado ele ironicamente ele já está como se fosse mas como que isso é visto aqui no litoral no litoral no litoral na rua do ouvidor é outro capítulo também fundamental é outra parte importante do de os sertões como que o litoral vê aquilo como se fosse um negócio completamente distante mesmo nada disso aquele homem que briga lá fora então eu acho que o Machado ele faz essas torções de uma maneira muito interessante porque no fundo no fundo o que ele quer é mostrar o que que essa figura dessa mulher aí representa também talvez até metaforizando esse homem que briga lá fora mas é aqui dentro só que a gente é que não considera que é aqui dentro não é? Bom e Machado tem muito isso a gente começa o texto dele meio rindo um pouquinho só que depois ele meio que dá a facada né? na gente a facada no leitor é a facada no leitor né? cheio de riso cheio de apalhaçamento mas sei lá muito legal isso do Machado deixa eu ver então olha tem mais alguém inscrito não que nome maravilhoso é esse memorial Maria Firmina dos Reis eu preciso conhecer urgente esse memorial Maria Firmina dos Reis Carlos Leite tá então Carlos pode pode falar por favor eu acho que eu acho que você se eu estiver acompanhando o chat aqui direitinho Anabelle me corrija aí por favor o Carlos Carlos olha por favor oi Anélia não Carlos parece que ele pediu inscrição Carlos por favor você pode falar porque eu não vi isso do seu pedido de inscrição a única pessoa não, não, não eu que estou enganada eu já entendi o que o Carlos falou a única pessoa que pediu inscrição foi a Lu Diogo que é a curadora do memorial Maria Firmina dos Reis aí Lu por favor Lu Diogo curadora do memorial Maria Firmina dos Reis eu preciso conhecer essa pessoa urgente Lu Diogo com a palavra Lu poderia falar Lu você levantou a mãozinha inclusive pode abrir só o som se você não puder abrir a câmera é não estou vendo mais a Lu pode ser que ela tenha caído caído só um problema é tem um comentário Anélia que está lá em cima do nosso amigo Pedro que foi o provocador desse debate todo anterior ele disse que não precisava chamar ele de novo mas eu acho que a gente pode pelo menos ler a questão que ele colocou é o Pedro Parga você achou e logo depois do Pedro Parga eu trouxe um comentário lá do YouTube do nosso amigo João Batista lá de Canudos que fez um super comentário aqui também ele está falando ele está falando sobre Machado que convoca Euclides ao questionar os jornais por que não enviaram um jornalista meio fotógrafo meio desenhista e um cara todo esquisito como Euclides para fazer Anabelle coloca enquanto eu leio a do Pedro coloca de novo a do João porque eu já me perdi aqui me perdoe eu tenho um pouquinho de dificuldade aqui me perdoe mas eu achei a do Pedro ele disse que fez essa pergunta aquela pergunta sobre o narrador mas nas fontes estou lendo o que o Pedro registrou mas nas fontes da diretoria da agricultura entre 1876 e 1888 o Machado de Assis desliza bastante também dependendo dos interlocutores dos processos com que ele trabalha pelo menos nos documentos relacionados com a questão agrária e oitocentista ai Pedro eu quero saber desse babado eu li mas fala aí pra gente é porque eu tenho eu tenho pesquisado o Machado de Assis mas o Machado de Assis da diretoria da agricultura eu comecei com ele pelo ponto na arca e me interessei que havia um deboche com relação a noção de propriedade senhorial e eu pensei nos processos eu ia encontrar o Machado de Assis crítico já que os historiadores de Chalube Daniela Silveira e outros historiadores apontam o Machado de Assis bastante crítico à escravidão só que nos processos eu acho o Machado de Assis que oscila dependendo das províncias que ele dana de quem é o requerente de quem é o ministro na época ele vai fazer um processo mais próximo mais distante dos senhores em alguns momentos ele fala assim Chalha é melhor doar pequena propriedade para pequenos agricultores porque eles tendem a plantar na terra e não entram em convite com os vizinhos em outros momentos ele permite que os senhores adiem os prazos de medição que é o que o José Murilo de Carvalho diz que ele que a agricultura faz constantemente e que é algo que permite uma constante invasão de terras de vizinhos então ele oscila o tempo todo em se aproximar dos interesses senhoriais e se afaixar aí eu parei para perceber que esse Machado de Assis o senhor de acordo com o melhor locutor eu pego um pouco uma chave de leitura que é do Eduardo Duarte lá da UFMG que ele fala do Machado de Assis afro-brasileiro de um Machado de Assis que faz uma capoeira literária é um Machado de Assis regulado no império que passou do Ministério da Agricultura no Carvalho que pode ser demitido a qualquer momento no Ministério da Agricultura ele não pode simplesmente escrever como o narrador personagem falando ele não pode usar metáfora é uma linguagem mais direta mas ainda assim ele consegue dar uma oscilada e varia de opinião de processo para processo de interlocutor para interlocutor você veja que coisa interessante que você está trazendo se a gente pensar que a política do favor talvez seja uma das abordagens machadianas por excelência a gente vê essas figuras esses personagens José Dias em Dom Casmurro o Candinho do do pai contra a mãe como é que essas né e quer dizer Machado precisa da pena da galhofa e da melancolia como ele diz em Memórias Pós-Bras Cubas para dar conta de sua visão crítica mas como figura pública sei lá como se chama isso interessante Pedro fiquei muito interessada em conhecer também seu trabalho mas Benito fala mais um pouquinho para a gente dessas descobertas incríveis do Machado em Canudos seu microfone está fechado deixa eu fazer alguns comentários rapidamente o Machado de Assis ao meu ver era um homem da ordem imperial ele era um homem da ordem imperial Machado de Assis ele até lamenta um pouco se a gente ler por um bastante ele é contra o federalismo Machado de Assis foi um gesto que se transformou na república depois porque ele achava que poderiam surgir ele achava que o poder devia ficar centralizado porque nas repúblicas podiam surgir em ditadores locais de certa forma o colonialismo depois com a república deu uma certa mostrou realmente um pouco isso certos coronéis do nordeste e tal e outra coisa como ministro da agricultura pelo que eu sei em Júlia Leutora não ministro é ligado a questão de terras existe um historiador chamado Cisne Chadub seria um livro chamado Machado de Assis historiador mostra como Machado de Assis a atuação de Machado de Assis foi importante para libertar vários 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 escravos que tinham direito a isso depois após a lei do evento livre porque a partir da lei do evento livre existia uma regra que os proprietários que todo ano tinham que apresentar a relação dos escravos uma coisa assim e que a questão do Machado de Assis foi muito importante na liberação de muitas pessoas jovens no caso meninos tentação deles que havia um registro errado o proprietário não havia feito o registro da maneira correta isso está lá escrito nesse livro que estou te falando depois que macho que ia te falar eu ia te falar nessa mesma conta que você viu de 14 de fevereiro engraçado ele diz aqui que olha só que Coelho Neto seria uma espécie de Ocris da Cunha olha só o trecho um dia anos depois de Chita aceita e agente de Canudos Coelho Neto contador de coisas do sertão talvez nos dê algum quadro daquela vida fazendo-se cronista imaginoso e magnífico deste episódio que tem nada que não tem nada a fim de certo ele estava achando que talvez o Coelho Neto fosse o Euclides da Cunha ele achava que o Coelho Neto que ele escrevia e nessa crônica que eu li o Coelho Neto o Coelho Neto estava lançando um livro chamado justamente Sertão só que é um livro de contos coincidência o livro chamado Sertão e que ele faz uma análise desse livro nessa mesma crônica de 14 de fevereiro que eu li nessa crônica que eu li ele fala quem sabe alguém vai escrever sobre o Sertão aí ele cita o Coelho Neto numa crônica anterior de 31 de janeiro ele já como um bruxo ele já supõe a distância de um Coelho Neto de um Euclides a crônica de 31 de janeiro também de 31 de janeiro ele diz mais ou menos isso olha só olha só se não não seria acho que alguém já leu pelo menos um trecho mas eu queria ler todo o trecho nenhum jornal mandou ninguém aos canudos um repórter por quê? porque aquele Favila Nunes que era o correspondente da Gazeta ele não escrevia de canudos ele escrevia de Salvador da capital então Machado reivindica o quê? nenhum jornal mandou ninguém aos canudos um repórter paciente e sagaz meio fotógrafo ou desenhista para trazer as funções do conselheiro e dos principais subchefes podia ir ao centro da seita nova e colher a verdade inteira sobre ela seria uma proeza americana quer dizer aqui é como se ele já antevisse o surgimento de uma pessoa se não me engano no próprio livro dos sertões o Euclides faz desenhos os desenhos que são feitos por ele da topografia da região como era a região então de certa maneira ele anteviu e numa outra crônica ele supôs que essa pessoa fosse o coelho nela engraçado isso foi eu que tinha citado essa crônica você que citou que ele antes praticamente não se viu mas deixa eu só falar que o acho que o Pedro que citou a questão do 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 Machado aprodescendente do estudo eu até coloquei no chat o Machado também trabalhou em dois períodos como parecerista do do conservatório dramático e ele chegou inclusive a censurar uma uma peça que tratava sobre um escravo que se casava com uma baronesa em outras crônicas e algumas outras peças também ele se mostrava bastante conservador também por questões do meio como se fosse uma pessoa falando sobre questões de comportamento de uma pessoa que não poderia se casar novamente ele mostrava um 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 machado bem conservador ali também né só pra ilustrar que também nem sempre o machado também era é o machado do 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 romance ele citou essa questão do onde desse material que ele o Pedro citou aí né mas no trabalho dele como conservador do conservatório dramático ele foi ele e algum não nem sempre né foram várias peças que ele deu parecer mas algumas peças ele o parecer que ele dava dá as justificativas de fazer coragem algumas pessoas hoje em dia parece até algumas pessoas de conservadoras de hoje em dia eu vou ler um trechinho de uma crônica que a Anabelle colocou aqui no chat que eu achei interessante Anabelle podia botar aí no chat de quando é essa crônica se você tem essa informação olhem o trechinho um homem que só com a palavra de fé e a quietação das autoridades congrega em torno de si três mil homens armados é alguém certamente não é digno de imitação chegou a achá-lo detestável mas que é alguém não há dúvida interessante de se ter de machado ele não vai claro que ele não vai defender lá vamos dizer assim o armamento três mil homens armados não é digno de imitação vai seguir a linhagem do politicamente correto digamos chegou a achá-lo detestável mas de fato o machado está certo um cara que congrega em torno de si três mil homens armados é alguém então quer dizer é alguém que tem que ser tem que ser respeitado tem que ser ouvido tem que se saber quem é interessante a crônica de 22 de julho de 1894 eu acho que não o 94 não pode ser essa crônica é de 6 de dezembro de 1896 acho que aí a guerra já tinha começado 6 de dezembro é a crônica mais crítica do machado em nação Antônio Conselheiro eu cheguei a falar isso na primeira muito legal essa crônica acho que eu não tenho essa muito bacana 6 de dezembro de 1896 olha como ele está com o Conselheiro o Conselheiro é chefe de bando detestável fanático é é uma doença que eu falei uma doença que se espalhou uma doença que se espalhou é com o Bery Bery que deixava foi nessa né nessa crônica que ele faz essa comparação com o Bery Bery exatamente exatamente nessa crônica interessante é a mais crítica acho que a crônica mais crítica em relação pois é mas é interessante é a mais crítica como você diz pelos adjetivos que você está enumerando aí mas ele fala mas eu já ia falar Euclides olha que ato falha mas o conselheiro mas é um homem que é alguém exatamente mas ele é alguém isso exatamente e note que ele o Benito que ele coloca o Machado fala na primeira pessoa faz-me lembrar nessa vez ele não coloca o dizem ah que legal Carlos faz-me lembrar coloca a voz dele interessante sim é alguém mais gostaria de fazer alguma observação é comentar foi muito legal gostei deixa um outro trecho só para que aproveitando né ele coloca assim é o mesmo sucedeu com Antônio Conselheiro este chefe de bando há muito tempo que anda pelo sertão da Bahia espalhando uma boa nova sua e arrabanhando gente que aceita e o segue é eram 20 foram 50 100 e você vê que o fato dele colocar como chefe de bando é e ele está colocando como na palavra do do Machado não é como como o o que os jornais o colocaram até é por isso eu acho que o Benito fez essa relação de algumas vezes ele coloca o Antônio Conselheiro como uma visão bem romântica bem como personagem mesmo e aqui ele está colocando uma visão diferente ele colocou o chefe como um chefe de bando não é como o que está escrito nos jornais vou ler só um comentário aqui do João Batista lá de Canudos nossa amada Canudos ele ele observa o seguinte Machado percebe que falavam muito de Canudos do Conselheiro nos jornais mas os jornais ainda não tinham enviado correspondentes só depois Manuel Benício Orcades e Euclides vão ao palco ao palco da guerra não é só para registrar o comentário do do João Batista lá de Canudos Orcades ele vai para Canudos em agosto só em agosto é fica muito pouquinho quer dizer ele é o adido ao ao ministro ministro da guerra Marechal como é que é o nome dele Marechal ai meu Deus eu esqueci o nome do cara ele é o adido do ministro da guerra que foi lá também para Canudos e eu tenho uma curiosidade é uma pena que o Marechal de Assis não tenha escrito a última coisa que ele escreveu foi em 28 de fevereiro não escreveu mais eu queria saber qual seria a reação dele quando ele soubesse da 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 terceira expedição né foi a terceira expedição em que o Nureira César foi morto né foi parece a última a última sobre sobre Canudos foi foi quando Benito a última foi em junho de 1997 a última expedição em que foi esse Marechal ele foi nessa última Marechal Machado que tem não não falando a última crônica de Machado sobre Canudos foi de 14 de fevereiro foi de 14 de fevereiro de 97 foi essa então que né essa do conhecimento que a celebridade tá crônica ainda não havia expedição de março da expedição do Moreira César foi em março ele voltou dada que voltou ele foi morreu lá no combate lá e houve uma comoção no Rio houve uma comoção imagina você teve uma comoção para trocar o nome da placa exatamente os jornais monárquicos os poucos jornais monárquicos foram corta a cabeça foram cortelados né o Machado era uma época efervescente essa época da 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 ainda a república ainda não está se consolidando é uma época houve a revolta federalista nesse período é a revolta da armada nesse período era uma época muito conturbada muito conturbada o Machado de Assis mesmo em 1874 ele foi acusado por um tal de Deoclésio mártir de ser um jornal e ser um um monarquista um monarquista trabalhando no governo republicano mas ele foi denunciado então eu gostaria de saber qual seria a reação do Machado depois que houve a comoção pública e que as pessoas se revoltaram contra o conselheiro se o Machado manteria esse mesmo essa mesma posição ou ele teria ou ele seria um pouco mais mais crítico mais agressivo sei lá eu tenho a maior curiosidade de saber isso pena que ele ele morreu ele parou de escrever antes disso a gente estava até comentando tem uma uma crônica foi quando o Machado ocupou o espaço em 1900 mas que a gente não dá pode levar em conta como como tratando de canudos porque ele só faz uma pequena menção em 1900 né Benito novembro de 1900 que ele só cita como fato tá falando de outra coisa aí ele cita a pôr de qualquer sendo empregada na destruição do despotismo de Rosas ou Lopes ou na repressão da revolta ou na guerra de Canudos ou talvez na fundação da República foi só uma única menção em 1900 11 de novembro de 1900 mas acho que ele não dá nem pra levar em conta como essa crônica que não não faz menção como ele faz nas outras é em 1900 o assunto já tinha praticamente esfriado né então o Machado de Assis é realmente é uma coisa de passagem sem nenhum aprofundamento né uma coisa assim passagem nem se pode o Benito falou bem não se pode nem considerar isso como uma crônica sobre 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 eu nem concelei essa crônica uma coisa muito assim céu demais só cito o nome do 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 bom a hora está um pouquinho avançada mas acho que vocês quiserem fazer breves comentários, se despedir enfim considerações finais né, Annalisa? isso aí só lembrando que a gente já vai liberar a listagem para fins de certificação tá bom? tem um monte de gente perguntando assim que os nossos convidados queridos convidados terminarem de fazer as suas considerações finais a gente libera a listagem, tá bom gente? aqui e também lá fora para quem está assistindo pelo Facebook pelo YouTube, tá bom? fiquem atentos obrigada Anélia eu tá, ok Carlos e Benito vamos lá para as suas considerações finais Benito, então vou eu só quero agradecer né, porque eu eu estava até comentando com o Benito, quando a gente faz as nossas as conversas literárias sobre Machado eu uso próprio muito mais até não só como a gente para poder divulgar a literatura incentivar a questão da literatura e muitas pessoas que não conheciam Machado estão conhecendo mas também para aprender também né, porque a gente vai acaba aprendendo também com os próprios comentários das participações das pessoas e hoje eu estou usando também também para aprender também um espaço de aprendizagem Benito, a gente já vem conversando já há bastante tempo sobre Machado a gente pouco conversou a gente teve algumas conversas só pequenas sobre sobre essas crônicas né mas de vez ou outra a gente está sempre trocando um papo sobre por causa desse trabalho dele né então eu agradeço bastante eu também estou aprendendo acho que alguém falou que aprendeu eu eu agradeço mais também estou aprendendo os comentários que tiveram ali é eu achei que foi melhor do que eu estava até um pouco nervoso que eu nunca falei para o evento vocês assistiram aquele evento do ano passado que inclusive foi que me era assim ser mais curioso justamente sobre essas crônicas é então acho que só isso vamos começar a ocupar muito espaço muito obrigado gente obrigado Anélia obrigado Anabelle tá e vamos lá próximo se vocês quiserem participar das conversas literárias também estão convidados tá obrigado eu quero no meu facebook no facebook no instagram tem quem estiver assistindo quiser participar pode participar desatrapalhando os pontos de machado obrigada carlos obrigada benito pela participação de vocês tomei nota de um monte de coisa foi muito rico esse nosso papo nossa que bacana eu 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 queria já que a gente só pra encerrar uma coisa pequenininha eu prometo mas eu queria já que a gente falou do bruxo do bruxo do cosme velho né o bruxo da linguagem eu eu queria encerrar trazendo o bruxo euclides porque e já que nós falamos tanto do moreira césar hoje aqui também eu queria tirar do moreira césar da mudança do nome da rua da rua mais glamurosa né de niterói tem essa coisa assim com relação a a rua que antes tinha o nome desse general coronel né coronel genocida conhecido como corta cabeça eu queria ler um trechinho do bruxo euclides da cunha o trechinho em que ele fala do moreira césar e que o trechinho em que ele fala da entrada da da expedição do moreira césar o a parte tem esse título né expedição moreira césar e é o trechinho o fragmento o segmento intitulado moreira césar e o euclides diz o seguinte enfim o pessoal chegando chegando e tal são minhas palavras o pessoal chegando mas o euclides bruxo diz o seguinte os heróis imortais de quarto de hora destinados a suprema consagração de uma placa à esquina das ruas entravam surpreendidos e de repente pela história dentro aos encontrões com intrusos desapontados sem se pudesse saber se eram bandidos ou santos envoltos de panegíricos e com vícios surgindo entre ditirambos ferventes ironias diabólicas e invectivas despiedadas da sangueira de Iandui da chacina de Camposório do cerco memorável da Lapa dos barrocais do pico do diabo ou do platonismo marcial de Tararé Euclides aqui já está sabendo quem é o homem que vai entrar quem são esses heróis imortais que vão figurar como nome nas placas de rua mas certamente não não a rua Pajeru Pajeru é o meu personagem predileto aqui do de um sertão Geoclides da Cunha mas agora se reverteu isso aí nós temos o nome da rua Paulo Gustavo substituindo o general o coronel não adianta até erro o negócio do homem o coronel genocida então eu agradeço deixar aqui o bruxinho o bruxinho Euclides meio ironizando aqui os heróis imortais que vão ser destinados a consagração de uma placa de rua seria Euclides um destruidor de estátuas borba gato é isso Zanélia do borba gato destruidor de estátuas do borba gato enfim de alguma forma é destruidor de outro tipo de iconoclastia essa iconoclastia de uma pátria grandiosa mas que só é grandiosa construída sobre muita morte sobre muita exclusão enfim Tateuclides quanto Machado sacaram isso cada um da sua forma mas sacaram de forma muito bacana gente eu também queria agradecer a mediação linda dessa minha amiga linda que deu um brilho todo especial a esse encontro do fórum agradecer ao Benito agradecer ao Benites fazendo aqui um jogo de palavras obrigada pelas contribuições de vocês espero encontrar a todos e todas e todes que estão aqui na sala lá em agosto nos nossos três dias de uma maratona praticamente olímpica euclidiana destacando aqui a participação de gente do Brasil inteiro de fora do Brasil também a gente está preparando um evento com muito carinho muita força e muita perspectiva ética política literária artística é isso que a gente quer juntar todo mundo a gente vai começar com uma ópera e vai terminar com samba só para vocês terem cuidado vou deixar esse gostinho aí para vocês a ópera piedade do nosso amigo André Ripper e vamos terminar com uma linda homenagem a Edeordia Paula poeta do samba popular carioca que prestou uma grande homenagem a Euclides no seu samba enredo de 1976 oi sertões sertanejo é forte supera a miséria sem fim certanejo homem forte dizia o poeta assim então é isso gente a gente vai começar e terminar muito bem não deixem de assinar as nossas redes sociais porque vocês vão ficar informados de toda essa programação as inscrições são gratuitas esperamos também receber comunicadores com todo carinho para trazer o seu trabalho acadêmico num momento de tanta dispersão e de tanto tanto atropelo dentro da academia a gente precisa se reafirmar como potência também de pesquisa de inclusão de extensão então estamos esperando todos vocês todos vocês Benito beijo Carlos beijo maravilhoso Amélia Oi Benito deixa eu me despedir que eu não me despedi seria uma desfeita puxa vida pode falar Benito tadinho do Benito eu quero agradecer imensamente a vocês foi uma honra foi uma honra para mim deve ter sido com certeza também por Benito essa participação nesse evento foi uma honra e quero enfatizar no que a Nélia falou o narrador machadiano nessas crônicas é o mesmo narrador da ficção quero chamar atenção para as pessoas para essas crônicas essas crônicas do machado de Assis e a Semana que são crônicas muito quer dizer eu não chamo nem isso de crônicas esses textos são extraordinários valeu obrigado mais uma vez Benito mil desculpas não sei o que aconteceu que coisa não acho que foi na hora que fui pegar o Moreira César viu como o Moreira César atrapalha pois é esses fascínos sempre atrapalham a gente sempre atrapalhou mil perdões o Bruno está perguntando se esses textos estão no domínio público existe um site chamado domínio público e a obra do Machado está lá da Academia Brasileira de Letras na parte de Machado também estão lá todas as crônicas perfeito ótimo gente obrigada nós vamos ficar um pouquinho mais aqui na sala para salvar o chat depois mandar para vocês o resumo do que foi discutido aqui eu queria agradecer também aos intérpretes de Libras da UFRJ Aline e Marcos Marcos foi um herói hoje salvou o início do nosso evento Aline maravilhosa e também agradecer aos monitores do projeto que estão aqui atrás também trocando informações abastecendo a gente organizando essa roda aqui todos os meses muito obrigada eu vou terminar agora a gravação interna do MIT e também vou tirar do ar a nossa roda até agosto gente tudo de bom beijo inscrevam-se inscrevam-se até dia 2 de agosto inscrevam-se muito bem fiz um print aqui mas eu queria vou fazer o seguinte vou pedir ao Benito e ao 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 Carlos que fiquem com suas câmeras abertas todo mundo que estiver aqui gente eu tinha feito aqui mas se quiserem ficar com as câmeras abertas eu vou fazer um print de todos vocês Beth tô te ouvindo Beth Beth tá aí é ainda tem gente com a câmera desligada posso fazer o print assim mesmo Aline que saudade Ed também foi da segunda turma de bolsistas do projeto Eliane que lindo oi o Ed Ed Júnior que tá aqui também gente Ed eu me lembro dele então eu me lembro vamos lá olha vamos fazer um print bonito agora por favor é aqueles sorrisos que a gente sempre pede pra vocês que são sorrisos de jacaré que eu tô me assustando hoje parabéns tudo de bom peraí que eu tô fazendo isso gente muito obrigada boa noite a Aline tá linda por que que todo mundo fica mais lindo você também meu Deus essa gente linda obrigada gente tudo de bom beijinhos beijinhos tô tirando do ar agora tchau tchau tô tirando do ar então Aline se inscreve lá que é o seu trabalho sobre geografia e letras literatura do meu